FIREBALL Olá, muito boa tarde a você, bem-vindos mais uma vez a uma nova edição do Guia de Compras na TV Vem comigo o Sérgio Sampaio, trazendo para você, como sempre, ótimas dicas e soluções para você que precisa ir às compras Sabendo aonde economizar, aonde comprar com qualidade, vantagem, preço justo Em todos os produtos e serviços, sejam uma solução para a sua vida Olha, no programa de hoje, grande oferecimento sempre Vamos às nossas marcas de hoje? Ótima variedade de logomarcas na tela Segundo mês, segundo ano de aniversário da ótima variedade Vamos colocar nossos banners de oferecimento e isso, pode deixar assim, está ótimo Ótima variedade, segundo ano, no mês de setembro, grandes descontos para você Vantagens como sempre Se já era vantagem comprar nossa variedade durante o ano todo, imagina no mês de aniversário daqui a pouquinho Tem novidade aqui no estúdio e também no nosso VT Nós temos a Super Gelta Fiat Sempre oferecendo grande vantagem para você que quer comprar o seu Fiat Gelta Fiat tem VT para você, tem grandes novidades, eu fui lá conferir, vou já já te mostrar Medeiros Construções, construindo com você ali na Avenida Alexandre Costa Solução para você que quer construir, quer reformar ou precisa daquele material de acabamento Vai lá, Medeiros Construções resolve para você Esse programa também é um oferecimento da Medezoo Centro Veterinário e Pet Shop Tem sorteio aqui para você que vai participar daqui a pouquinho Eu te explico como é que faz para ganhar dois super kits da Medezoo Olha, está estreando também com a gente Supermercado, são três supermercados Supermercado PagMenos, mostra a foto por favor Isso, tem comercial, tem Coab, tem o Coab Supermercados, não é isso? Bota lá, está estreando com a gente ali na Coab Tem comercial Alves, isso, ali no Diniz Silva E tem o Coab Supermercado, mostra a foto Que é a terceira foto, isso, mostra isso Coab Supermercados, ali na Coab Já já eu falo os detalhes desses três comércios que estão chegando aqui Estreando no dia de compras Alimentação de qualidade, produtos variados Vai lá conferir já já aqui comigo, está certo? Olha, temos também nova estreia Nós temos Ótica São Francisco e Ótica Toque de Luz Bota aí as logomarcas na tela para a gente conferir Tem VT, Ótica São Francisco e Ótica Toque de Luz A partir de hoje vai ser marca efetiva aqui no Guia de Compra na TV Já já eu te mostro o VT que eu fiz com exclusividade para você Tudo em moda com Ares Variedades Trazendo para você novidade aqui no estúdio E também novas promoções lá na loja para você conferir na Ares Variedades E super relojoaria e joalheria Hora certa para você aqui no estúdio Grandes novidades E para você também comprar com qualidade o acessório, a joia, o óculos Tudo o que você precisa Em joias, semijóias, foleados Tudo Já já te conto como participar também Vai ter sorteio da hora certa por aqui, tá? Vem para mim Eu quero te dizer que o Guia de Compra na TV Pode vir, bota a nossa logomarca aqui na tela aqui atrás O Guia de Compra na TV é um formato original daqui Do Sistema Veneza de Comunicação E você participa do nosso programa Cadê a nossa logomarca? Guia de Compra na TV Segunda a sexta-feira você confere sempre grandes novidades e participa Bota meu telefone de contato na tela para o nosso telespectador participar 98102-1175 É o telefone do Guia de Compra na TV Para você que quer participar dos nossos sorteios Tem sorteio da Edna Confecções para você também Tem sorteio da Eris Variedade E aí você vai participar Mandando sua mensagem para o WhatsApp 98102-1175, tá? Vamos para a nossa vinheta e vamos começar Salta lá, Super Ana Cristina! Fireball! Olha, nosso programa também sempre é um oferecimento Dessa grande equipe que faz Eu estou virei fantasma Estou aparecendo uma assombração Me bota aqui na imagem de novo Para ninguém pensar que eu sou uma assombração Olha que maravilha essa imagem, né? Eu adoro essa logomarca Especialmente que eu combino com ela Né? Eu estou combinando com a Super Logomarca do programa Viu, gente? Eu procuro ter esse cuidado E hoje eu estou vestindo, ó Eris Variedades, viu? Daqui a pouco eu te mostro Quanto é que está custando umas calças lindíssimas Lá na Eris Variedades Veste todo mundo da família Lá na Super Eris Variedades Mas, olha, vamos falar de transporte Vamos falar de veículos Vamos falar de Gelta Veículos Fiat O seu revendedor Olha, gente, essa logomarca É muito chique, gente Ó, mais uma marca que eu combino, né? Tá vendo como eu estou emoldurando aqui? Eu gosto demais De me parecer com as logomarcas dos nossos parceiros Gelta Fiat tem pra você Toda a linha 2020 Com preços especiais Descontos especialíssimos De fábrica Eu fui lá conferir Falei com o gerente da loja O Super Cavalcante disse Olha, tem descontos incríveis Em toda a linha Fiat Pra 2020 Vai conferir os super modelos Da linha 2020 da Fiat Tá arrasando O Caio Motta também foi lá conferir E fez esse Super VT pra você Dá uma olhadinha na linha 2020 da Fiat Vai lá, rodou E aí, jovens Já vieram conferir as condições especiais Aqui na Gelta Veículos? A Toro 2020 está com até 15 mil reais de desconto O Argos Seleção está com 5 anos de garantia E condições especiais Conheça também o Argos e o Cronos HGT 2020 Ah, a Toro 2020 tem condições especiais para a venda direta Produtor rural e CRPJ Essa belezinha sai com até 30 mil reais de desconto 30 mil reais de desconto nessa belezinha Gelta Veículos Sua concessionária Fiat em Caxias Conferiu? Só que eu não fico por baixo não Além do Caio, eu fui lá Peguei o Alan Fomos lá levar Conferir Fizemos também o nosso VT Com exclusividade aqui Por seu Guia de Compras na TV E o resultado Foi esse Super VT Que nós fizemos lá Vai lá, rodou Olha, o seu Guia de Compras na TV Veio até a concessionária Gelta Fiat em Caxias Para conferir as novidades Toda a linha 2020 Em condições especiais imperdíveis Confira Fiat Cronos HGT Roda diamantada Aerofólio traseiro esportivo Panco de couro Olha, se liga nesse super diferencial O maior porta-mala da categoria São 525 litros Muito mais espaço Para você aproveitar Se liga nessa super vantagem Linha água HGT esportivo Com descontos especiais de fábrica Aproveite Com farol de neblina e farol de LED Mais conforto e segurança para você E tem Fiat Argo Seleção Com 5 anos de garantia Para você aproveitar Olha, Fiat Seleção Se liga no super painel E um kit multimídia Olha, para você que curte Utilitários Eu quero te apresentar Linha 2020 Da Fiat Toro Olha, depois de te contar Todas as novidades Da linha 2020 Da Fiat Só me resta te convidar Para vir aqui Na Gelsa Fiat Aqui em Caxias TBS 316 Ao lado do Terminal Rodoviário Gente, olha É sempre um luxo Trazer marcas Como a Gelsa Fiat Para esse programa E um luxo também Foi conferir Essas vantagens Para você E economizar Sabia? Porque toda a linha 2020 Da Fiat Está em desconto Com descontos Especiais De fábrica Vale a pena conferir Esqueceu o endereço? Gelta Veículos Fiat Fica ali na BR316 Bem ao ladinho Do Terminal Rodoviário De um lado E a Super Jeep do outro Porque as concessionárias Jeep e Fiat Estão sob o comando Do Super Gerente Super Cavalcante Um grande abraço Para você Tá bom? Agora vamos trocar de produto? Vamos falar de uma loja Que está completando Dois anos em Caxias E está com grande vantagem Sempre foi vantagem Há dois anos Comprar na ótima variedade Gente Logomarca aqui na tela Pode me deixar E está ótimo Não, pode me colocar aqui Que eu gosto também De aparecer Né? Ok? Olha só Ótima variedade Sempre ofereceu para você Durante o ano inteiro Grande vantagem Para você economizar Comprar produtos Para a sua casa Para decoração Louças Copos Talheres Brinquedos Depósitos plásticos E utilidades em plástico Que você vai amar Organize a sua casa Inteira Pois a ótima variedade Oferece tudo Para você Para a sua casa E para a sua família E no mês De dois anos A ótima variedade Completando agora em setembro Dois anos Ela oferece Grande vantagem Para você economizar Além de estar aberta Quando você precisa Porque a ótima variedade Funciona Até os domingos De oito ao meio dia E uma outra vantagem É a super localização Afastada do centro Mais perto da sua economia A ótima variedade Está localizada Ali na Galeana Na rua Esplanada Estação Ali na rua de trilho Pertinho da estação de trem E o atendimento É aquele que você já conhece Um grande abraço Para o seu Francisco Filho Seus funcionários A sua esposa Gente fina demais Que está ali pronto Para te atender E está celebrando O segundo ano Dia aniversário da loja Graças a você Caro cliente Consumidor E telespectador Do Guia de Compras Que vai lá conferir O que nós falamos aqui No estúdio Ótima variedade Está em promoção Oferecendo desconto Proporcional Ao valor da sua compra É verdade E está com o estoque Variado Completíssimo Esperando por você Quer saber mais? Confere aí No Super VT Rodô Ora, se comprar o ano inteiro Na última variedade Já era bom e barato Imagine então No mês de aniversário Aqui você vai encontrar Uma sessão Com mais de 200 opções Em depósitos plásticos E uma sessão Com utilidades em plásticos Que vão organizar A sua casa inteira Panelas e utilidades Em alumínio E também produtos Em inox Uma enorme e variada Sessão de brinquedos Que vão agradar Em cheio Toda a criançada Grande facilidade Pois aqui aceita Todos os cartões de crédito O atendimento É aquele Que você já conhece E descontos especiais Durante todo o mês de setembro Pra você Na rua explorada Na estação Pertinho da estação Do trem Na Galiana Com estacionamento próprio Aberto aos domingos Olha E como eu estava dizendo Ótimo Variedades Oferece pra você Sempre grande vantagem Em economia e qualidade Bota aqui Mais pra cá Pra perto Essa pessoinha Bem aqui está de volta Aqui Pode voltar aqui Super Olha meu companheiro Olha meu companheiro Super Gastão E aí tudo bem Super Gastão Tá tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Tô sentindo falta Da sua família Cadê seus irmãos? Ai João Pra Dubai Então pra onde? Dubai Chega Corta Não quero mais Comer de papo Do que esse cara Esse cara é metido Demais gente Olha Então pra Dubai Rapaz Eu vou no máximo Pra Igarapé Ali Pra Veneza E esse cara Vem me afrontar Dizendo que Vai indo pra Dubai Ninguém merece coisa dessa Tá? Chega Chega Não quero mais saber De você agora Por enquanto Vamos falar de coisa Mais simples Coisas mais acessíveis Pra você Ó Vantagem na super ótima Variedade Sabe? Olha só Quando você chegar Na ótima variedade Você encontra Pode aproximar mais daqui Pode baixar aqui Pode colocar mais pra Isso Olha que bom Sabe o que é isso? Super baldes Para gelo Olha Material exclusivo Lá na ótima variedade Que lindo Né gente? Nessas duas cores Maravilhosa Tá lindo aqui no estúdio Vai ficar muito mais lindo Na sua casa Um balde de gelo É a solução Nesse calor Não é não Rafinha? Não é não? Olha Rafinha gente Eu quero destacar aqui O super Rafinha Que é uma pessoa Que chegou pra agregar Aqui no nosso estúdio Que tá É o nosso diretor Faz tudo aqui também agora Né? É o nosso assistente aqui De estúdio De câmera De produção De contrarregra Tá organizando aqui Nosso estúdio A questão de equipamento Pra melhorar É tudo bem vindo Daqui a pouco eu mostro A cara dele aqui no programa Tá certo? Então olha Vai conferir Faça como Rafinha Prepare a turma E saia pro seu lazer Levando olha Esse super balde de gelo Viu? Pra você levar Botar aqui a sua bebida Da sua preferência O suco A sua cervejinha Porque nesse calor gente Esquenta muito rápido Né? Isso aqui é uma solução Pra você Super utilidade em plástico E a última variedade Tem sempre grandes novidades Olha só que charme Esse super bom manier Chega aqui Olha tá bom Que bonito Olha Bom manier em plástico Pra você Olha que bonitão Olha só gente Isso aqui ao mesmo tempo Que organiza Ele decora A sua estante O seu guarda louça Né? Verdade? Olha só que bonito Serve até pra presentear Porque a última variedade Oferecem coisas E produtos Que trazem solução Para a tua vida Sabe por quê? A última variedade Tem a maior sessão De depósitos plásticos Como esse aqui Sabe de quanto? Você encontra Pode botar a câmera Mais pra cá Isso Isso Perfeito A maior sessão de depósitos Com mais de 200 opções Em depósitos plásticos Como esses Por 2 reais E 75 centavos Na última variedade Não tem pra ninguém Você vai conferir Mais de 200 opções Em depósitos plásticos Lá na super Ótima variedade Pra você conferir E realmente Aproveitar Esquecer Esquecer onde é que fica A última variedade Gente Ali na Galeana Olha Tá na hora De tomar meu super cafezinho Sabe como? O oferecimento aqui Da última variedade Ó gente Olha Esse café é sagrado Ainda mais nessa xícara Totalmente personalizada Aqui Olha que bonito Olha que bacana Que bonito Olha Mostra aqui Mostra pra ele vir pra cá Olha Ótima variedade Está aberta quando você precisa E se você não tiver dinheiro Ótima variedade Ela aceita O seu cartão De crédito Ali tem estacionamento próprio A loja é ampla Tem tudo que você precisa Chegou Estacionou Uma rua de super facilidade No acesso Rua esplanando a estação Pertinho Da estação do trem Rua de trilho Pra você conferir Sempre trazendo Vantagem Pra você Economizar Vai lá E confere Está chegando aí O mês das crianças E a ótima variedade Recebeu um super carregamento De grandes materiais Pra você Eu fui lá conferindo O dia que chegou Esse caminhão Eu fui lá Fiz um VT Com o meu celular Está aí Eu quero mostrar pra você O super VT Que eu fiz Na hora que estava chegando O caminhão de mercadoria Para o mês das crianças Lá da ótima variedade Vê lá Rodou Olha você não pode perder Super show de novidades Aqui na ótima variedade Caminhão de oferta Chegando Grandes novidades E você vai conferir tudo Nas próximas edições Do seu guia de compra Na TV Imperdível Imperdível Vem pra cá Super ótima variedade Logomarca aqui no fundo Pra gente conferir E não deixar você esquecer Ótima variedade Aberta quando você precisa Ali na Galeana Ali na Rua de Trilho Funciona até domingo De oito a meio dia Aceita o seu cartão de crédito Tem desconto Até o final do mês de setembro Proporcional ao valor da sua compra Ótima variedade E você oferecendo sempre O ano inteiro E no aniversário O melhor de tudo Volta a nossa super logomarca Do guia de compra na TV Enquanto eu tomo meu cafezinho Olha gente Agora eu quero falar pra você De uma outra super grande marca Que nós temos aqui No nosso programa Que é a Relojoaria E Joelheria Hora certa Pode preencher aí Toda a logomarca Enquanto eu tomo aqui Meu cafezinho Pode colocar a logomarca aqui Preencher Pode botar isso Reduz mais um pouquinho Sabia que a Relojoaria E Joelheria Hora certa Oferece pra você Grande vantagem Pra você que comprar tudo Em joias Relógios Pode voltar Anéis Anéis de formatura Alianças Pulseiras Pode me colocar aqui na tela De novo pra você conferir Tá Então A Relojoaria E Joelheria Hora certa Está também aberta Quando você precisa Porque a loja do Caxias Shopping Center Funciona direto Pra você De domingo A domingo E aí de segunda a sábado Você tem a loja do centro Ali na avenida Otávio Passos Na rua da Caixa Econômica Tá perfeita a imagem Perfeita a imagem Pra você Tá bom Quer saber mais O que é que tem Na Super Relojoaria E Joelheria Hora certa Te esperando Confere aí No Super VT Rodou Fireball Olha O seu guia de compras Na TV Está na Relojoaria E Joelheria Hora certa Pra te dar Ótimas dicas Pra você Que quer comprar Relógios Óculos Anéis de formatura Alianças Joias Só a hora certa É seu revendedor Autorizado em Caxias Da Romanel Confira A Anéis de formatura Anéis de A Joias em ouro, prata e folheados, com a beleza e o design exclusivos. Alianças e anéis para formatura. A Hora Certa oferece uma joia para qualquer ocasião. Só a Hora Certa é o seu revendedor autorizado das joias Romanel. E a Hora Certa tem todas as marcas e modelos em relógios masculinos e femininos, tudo com descontos imperdíveis. Então visite a sua relojoaria e joiaria Hora Certa em duas lojas, no Caxias Shopping Center e aqui na Avenida Otávio Passos. Nossa! Ó! Tá na hora! O Corujito tá dizendo que tá na hora de você comprar com economia lá na relojoaria e joiaria Hora Certa Imperdível. E aqui comigo, olha, no estúdio sempre trazendo as novidades, né? Todo o charme, a beleza das joias da relojoaria e joiaria Hora Certa. Pode vir aqui pra dois, pra mim? Pode vir aqui pra mim pra mostrar os produtos, ó. Lembrando que a relojoaria e joiaria Hora Certa é revendedor exclusivo e autorizado das joias Romanel. Mostra aqui, ó. Aproxima mais. Ó, olha que bonito. Isso, isso, ó. Super pulseira da Romanel, a mais famosa marca de joias do Brasil. Centraliza mais. Pra mim, ó. Isso, muito bom, tá? Pra você. Sabia que você pode comprar pulseiras da Romanel como essas lindas, a partir de R$117,00 e ainda parcelar no seu cartão de crédito em até seis vezes? Maravilha! E o que dizer dos colares, cordões, pingentes, pulseiras, foleados e semi-joias pra você? Gente, a super lojoaria e joiaria Hora Certa oferece a Joia Certa para você usar, para você presentear sempre com grande qualidade, porque a loja trabalha com assistência técnica, então é mais garantia pra você. Presenteie com Hora Certa. Presentear e dar de presente é sempre uma responsabilidade, porque você precisa conhecer muito bem a pessoa. Então, não tenha medo de errar, tá? Não tenha medo de errar, porque na Hora Certa você não vai errar jamais. Você vai escolher sempre a joia que você precisa. Confira sempre grande vantagem pra você economizar. Duas lojas, Relojoaria e Joia Hora Certa, no Caxia Shopping Center, ali no corredor que vai para a praça de alimentação. Ou se você preferir, ali no centro da cidade, na Avenida Otávio Passos, ali pertinho da Caixa Econômica. Telefone, anota aí, 3521 3632, pode telefone na tela, da Hora Certa, 3521 3632, perfeito, pra você ligar e conferir tudo que eu estou te dizendo aqui. Vai lá aí, lembrando da Hora Certa, oferece desconto em relógios que vão de 10% a 30%. Relojoaria e Joia Hora Certa, logomarca cheia na tela, pra gente não esquecer, pode colocar a logomarca cheia na tela, tá? Da Relojoaria e Joia Hora Certa, perfeito, não esquece, essa é a supermarca da sua economia. Vai lá e confere, gente, olha, vem pra cá, vem pra cá, vou falar já já com o Super Gastão, saber o que é que ele come. Olha, pode botar a minha logomarca, sabe o que é isso aqui? Claro que eu não preciso nem explicar, é um carrinho de supermercado. O que é que você faz, gente? O que é que você faz com um carrinho de supermercado dentro do estúdio? O que é que você está fazendo? Olha, eu estou aqui pra te lembrar que quando você for fazer suas compras, gêneros alimentícios e alimentar sua família, lembre que essa é uma questão de muita responsabilidade. Por isso, na hora de você comprar o que dá de comer para a sua família, vá correndo em três supermercados que tem aqui na cidade. Supermercado PagMenos, bota lá a foto na tela, Supermercado PagMenos, olha, pode colocar a sua foto, tá, gente? Sabe onde é que fica? Conjunto Constantino Castro, em frente ao Conjunto Pampulha, ali no bairro Itapecurozinho, tá aí, olha. Também temos o comercial Alves, na Rua Pedreira, no bairro de Inicilva, ali, olha, confere lá, tem um telefone para você conferir e aproveitar. E também tem o Coab Supermercado, ali na Avenida 7, em frente ao mercado da Coab, tem o telefone na tela para você conferir. Essas três marcas fazem parte de um único pacote comercial. Então, essas três marcas que atendem você, ali no Constantino Castro, ali na Coab e ali no bairro de Inicilva, vão ser os nossos anunciantes quando o assunto for comprar alimentos com qualidade e economia. E aí, para falar em alimento, eu tenho uma curiosidade aqui para falar com uma certa pessoinha, né? Eu vou me atrever a perguntar, mas eu sei que eu vou me aborrecer. Super Gastão, você faz supermercado? Não? O que é que você faz para comer? Eu como no restaurante. Ah, você vai para o restaurante? É. E o que é que você come? Você come lasanha? Não. Come feijão? Não. Ah, come ovo? Não. Café? Não, não. Azeitona? Não. O que é que você come, Cartura? Eu como caviar e beluga. Caviar de beluga? De beluga. Caviar de beluga, esse cara é muito chique, eu não aguento. Mas espera aí, onde é que fica essa tal de beluga? Na Itália. Onde? Na Itália. Na Itália, tá bom. E você pede pelo telefone, delivery. Como é que você faz para pegar esse alimento, gente? É muito chique. De jatinho. Hã? Jatinho. De jatinho? É. Chega, gente. Não quero mais saber de conversa com esse cara hoje. Tá? Olha, vem para cá. Então, para você que quer coisa mais fácil, mais simples, vai lá no supermercado PagMenos, vai lá no Comercial Alves, no Dini Silva, e vai lá no Coab Supermercados, ali na Coab, para você conferir. Tá certo? Não esquece de sempre acompanhar as nossas super dicas para você. Olha, eu vou para o meu intervalo comercial, o último. Na volta eu venho com óticas São Francisco e óticas Toca em Luz para você. Não sai daí. Rodou! Pós-graduação FAISEC, você rompendo barreira, 100% presencial, com professores, mestres e doutores. Cursos a partir de R$ 170,00, matrícula R$ 50,00, atendimento educacional especializado, gestão educacional, educação infantil, controladoria e finanças, gestão empresarial e meio ambiente, enfermagem de alta complexidade, invista em sua empregabilidade e vença as barreiras do mercado de trabalho. Inscrições www.faionline.edu.br Rua Bom Pastor, 425 Centro Cacias Maranhão Mais informações 99 3421 7000 e 99 3421 7877 Pós-graduação FAISEC, você rompendo barreiras. E aí, macho, o que é? Pô, Vanderson! Nego, diz aí, paiinho, põe a senha, põe a senha, põe a de nego. A senha? Coloca aí, é Josepso2019. Pô, véi! A internet não funciona não, nego, não tá nem carregando, acredito, YouTube. Tá funcionando não, macho, internet que não tá valendo nada, macho. Essa internet aqui, peraí que eu vou iniciar aqui o roteador aqui, macho, vai ver se volta do normal de novo aí, peraí. Oi, nego, internet nova, faz o teu nome, fala com o nego aqui, paiinho. Diga lá, senhor. Bom dia, senhor, tudo bom? Você conhece a Conet, a melhor internet fibra ótica de Caxias em alta velocidade? Não, não sabia não. E ainda tem mais, tem uma grande promoção, quer ganhar um ano de internet grátis? Tudo de boa, né? Um ano grátis. Sabe como? Sabe como? Uh, eu tô aí pra você ver. Para participar você precisa seguir o nosso Insta, arroba Conect Maranhão, curtir a imagem oficial da promoção e marcar três amigos nos comentários. Conect Maranhão. Conect Maranhão. Olha, nesse mês de setembro, seja independente na hora de comprar material para a sua construção. Aqui, na Medeiros Construções. Confira. Luminária para forro, R$ 17,90. Janela com grade, branca, R$ 279,90. Telha de PVC, R$ 2,30 por R$ 86,00, R$ 64,90. Furadeiras, a partir de R$ 99,90. Vazo acoplado, R$ 199,90. Carro de mão, R$ 99,90. E dividimos tudo em até 10 vezes. As facilidades e a qualidade são enormes. Medeiros Construções. Construindo com você. Na Avenida Alexandre Costa. 3421-2011. O maior show do ano. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu falto. O embaixador em Cacias. Ainda não me chame de não medo. Ainda não me chame de beber. Gustavo Lima. O cantor mais estourado do momento. Em um show exclusivo. Dia 19 de novembro. Vêspera de feriado em Caxias. No Caxias Shopping. Te fazer lembrar de tudo o que me prometeu. Há 10 anos atrás. E mais. Você vai dançar forró beijando com Túlio Milionário. E atenção. Vai ter virada de lote. Compre já os últimos ingressos do lote promocional. Na Ideal Magazine do Caxias Shopping e Centro. Vai ter virada de lote. Você vai se surpreender. Gustavo Lima em Caxias. Vai ser festão. Realização. Luz Produções. Eu sou o embaixador falando de amor. Volta com o seu super guia de compras na TV. Agora para falar da saúde da sua visão. E nesse particular você pode contar com dois super parceiros. Ótica São Francisco e Ótica Toque de Luz. Pode colocar a logomarca aqui atrás. Isso. Perfeito. Ótica São Francisco e Ótica Toque de Luz. Oferecem para você grande vantagem na hora de você consultar. Fazer a consulta da sua lente de grau. Comprar óculos esportivo. Aquela lente que você precisa. Óculos adulto e infantil. Vá conferir nas Óticas São Francisco e Ótica Toque de Luz. Ótica São Francisco ali na rua Rio Branco número 34 no centro. E Ótica Toque de Luz ali na Coab, no antigo prédio da loja Zimbro Modas. É ali na Coab pertinho de tudo e de você quando você precisar. Ótica São Francisco facilita a sua consulta de vista. E a Ótica Toque de Luz também facilita tudo para você sair de lá com o seu óculos de grau. Perfeito. Eu fui lá conferir, claro, eu sempre faço isso. E fiz o Super VT que você vai acompanhar agora. Rodou! Olha, o seu guia de compra na TV está aqui para te lembrar que com a saúde dos seus olhos, não se brinca. E para ficar tudo bem com a saúde da sua visão, eu recomendo você visitar a Ótica São Francisco aqui na rua Rio Branco no centro e a Ótica Toque de Luz na Coab. Aqui na Ótica São Francisco da rua Rio Branco número 34, no centro de Caxias, você vai encontrar tudo para a saúde e a beleza dos seus olhos. Tudo em óculos esportivos e de grau. Também aqui na Ótica Toque de Luz na Coab, na rua 6, quadra 7, você irá encontrar tudo para a sua necessidade visual. E aqui na Ótica São Francisco e Toque de Luz, você tem grandes facilidades. Tudo com desconto especial, tem crediário próprio e você ainda parcela tudo com qualquer cartão de crédito em até 10 vezes. E ainda facilita a sua consulta de vista. E olha, quando você pensar em cuidar da sua saúde visual, não se esqueça de lembrar das Óticas São Francisco e Ótica Toque de Luz. Ótica São Francisco, sua visão cada vez melhor, na rua Rio Branco número 34, no centro. E Ótica Toque de Luz, o toque certo da sua visão, na quadra 7, rua 6, Coab, antigo prédio da loja Zimbrumodas. Conheça também a Ótica São Francisco em Codó, na rua 28 de julho, 312B. Tá vendo, gente? Então, na hora de cuidar da sua saúde visual, não esqueça de conferir as Óticas São Francisco e Ótica Toque de Luz, trazendo para você sempre uma solução em produtos para a sua visão. Olha, não esquece que aqui no nosso programa sempre tem sorteio, promoção para você conferir, tá? Super MedZoo, olha aqui, MedZoo está trazendo para você super kit para você participar e concorrer e ganhar. Como é que faz? 981021175, bota o telefone na tela para você conferir, 981021175, tá? Bota lá meu telefone, 981021175 para você participar, manda mensagem dizendo o seu nome, mensagem WhatsApp, tá? O bairro que você mora, dizendo que você quer ganhar o kit da MedZoo. E olha, Aéreos Variedade também, tudo em moda para você, está oferecendo para você essa super bolsa, olha, está precisando aí renovar? Ó, seu estoque, ó, suas bolsas, olha, para você, tem esse super acessório, porta-níquel, para você conferir. E aí E aí E aí E aí Eu quero que você confira o Super VT da Aéreos Variedade, ali na Avenida Independência, no ponte, para você conferir e aproveitar. Vai lá, Super VT, rodou! Olha, Aéreos Variedade é uma loja tão completa que oferece o look que você precisa. Moda para festa, esporte fino, trabalho ou lazer. A Aéreos Variedade tem todas as tendências e está à sua disposição para fazer de você uma pessoa única e exclusiva. Olha, qualidade, vantagem e estilo, tudo isso por um preço justo. Aéreos Variedade aceita o seu cartão de crédito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, se você deseja andar na moda, se vestir bem e ainda não pagar caro por isso, você precisa conhecer a Aéreos Variedade. Aéreos Variedade, Avenida Independência, número 1064, no ponte. Peril aí, Super Aéreos Variedade, moda que você precisa para qualquer lugar. Um abraço da Aéreos Variedade, sempre trazendo promoções e eu vou falar tudo durante essa semana para você conferir, aproveitar. Olha, eu estou até usando aqui calça, sabe quanto? 59,90. Qualquer modelo, qualquer tamanho de calça jeans, Super Aéreos Variedade, tá bom, gente? Olha, Super Parceria que nós temos também com outro grande parceiro. Vai construir, vai construir, vai reformar, precisa de matéria de acabamento? Super Medeiros Construções na tela para você conferir. Medeiros Construções aqui, Super Loja, Super Parceiro, para você aproveitar e conferir, construindo com você, tá, gente? Gente, aproveita e sempre confere as novidades da Medeiros Construções. Tem um VT de ofertas para o mês de setembro que você vai ver e vai conferir. Vai lá, rodou! Olha, nesse mês de setembro, seja independente na hora de comprar material para a sua construção. Aqui, na Medeiros Construções, confira! Luminária para forro, 17,90. Janela com grade, branca, 279,90. Teira de PVC, 2,30 por 86, 64,90. Furadeiras, a partir de 99,90. Vaso acoplado, 199,90. Carro de mão, 99,90. E dividimos tudo em até 10 vezes. As facilidades e a qualidade são enormes. Medeiros Construções, construindo com você, na Avenida Alexandre Costa, 3421-2011. Olha, conferiu aí Super Medeiros Construções? Pode me colocar aqui na tela, na câmera 1, tá? Confere aí Super Medeiros Construções, construindo com você. Não sabe onde fica? Ali na Avenida Alexandre Costa. Sabe qual é o telefone? 3421-2011. Telefone na tela da Super Medeiros Construções. Construindo com você. Vai lá, aceita o seu cartão de crédito, tem desconto à vista, trabalha com aluguel de andames, escoras e bitoleiras. Vamos lá. Nós estamos estourando o nosso tempo, mas eu não poderia deixar de fazer uma conexão com o departamento de jornalismo aqui da TV Caxias Band pra você. É hora daquela presença luxuosa. Sabe de quem? Mostra aí no Super Banner na Avenida. Vai lá. Mostra lá o Super Banner do Band Cidade e a Avenida. Olha. Vamos lá. Vamos à vinheta do Super Zaqueu. De segunda a sexta, às 10 para as 7 da noite. Assista Band Cidade, segunda edição. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã, Zaqueu Souza destaca as principais notícias da nossa terra. Fique de olho no Band Cidade, primeira edição, aqui na Band Caxias. Olha, tá vendo? E aqui uma presença sempre luxuosa, sempre presença luxuosa, até o jornalismo aqui no Guia de Compras na TV. Boa tarde, Super Zaqueu Souza Costa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo em ordem. E aqui com você sempre, olha, eu me sinto, pode-se dizer assim, eu sinto bem em estar aqui fazendo divulgação com você e ainda me vendo todo esse material aqui, todo esse produto que você faz, essa oferta, né? Muito bem. É um super desfile, né? Assim como também nós temos que informar o público sobre os destaques do nosso Band Cidade segunda edição, né? Pois é. Band Cidade segunda edição, hoje nós temos, vamos falar também sobre a Romaria, né? Que é a Romaria da Terra e Água. Sim, aconteceu o final de semana, não foi? Pois é, nós fomos cobrir sábado lá, a gente viu, conversou com algum dos bispos, algumas pessoas, personalidade que estavam fazendo presente e a gente vai apresentar tudo isso hoje. Perfeito. Então, olha, acompanha logo mais às 18h50, Band Cidade segunda edição, porque a primeira já aconteceu, Super Zaqueu Souza, sete horas bem cedinho, pra você começar o seu dia bem informado aqui na TV Caxias Band. Bom, lembrando, Sérgio, é que nós também tivemos uma entrevista exclusiva com o senador Roberto Rocha, Roberto Rocha, esteve hoje dando uma entrevista por telefone, conversou com a gente, primeiramente na rádio, na rádio Veneza. Ele é relator de um projeto, né? É sobre a questão da Previdência? Exatamente, exatamente. Da Previdência, ele falou sobre isso, também falou sobre projeto pra Caxias. Opa! A pergunta foi, o que tem pra Caxias? Ele falou de um projeto... O Roberto Rocha, pra quem não sabe, é o senador pelo Maranhão. Pelo Maranhão, exatamente. Pelo Maranhão, né? E aí ele falou que Caxias, ele já tem três portos secos. E o primeiro que vai sair vai ser pra Caxias. Opa, isso é muito bom, geração de emprego, renda. Claro, a pedido também de Paulo Marinho, ex-deputado federal, e ele, atendendo esse pedido, vai trazer esse porto seco pra Caxias. Então a gente vai apresentar isso aqui, essa reportagem. Essas coisas visionárias, né, partem sempre do empresário Paulo Marinho, trazendo sempre essas novidades que revolucionam o nosso mercado. E o grande, tá de parabéns, né, por essa iniciativa. E o Roberto Rocha vem esclarecer pra você, com exclusividade? Exclusividade. Perfeito! Bom, também hoje foi, teve um, lá no fórum, teve um julgamento, né, um julgamento onde uma pessoa que matou a própria esposa, em 2015, lá no povoado Podreza, houve esse julgamento e isso tudo foi acompanhado também pelos repórter aqui da equipe da Band, e a gente vai trazer hoje às 6h50. Olha, não falei? Sempre recheado de informações e notícias pra você não começar a sua noite desinformado, porque as últimas notícias da tarde e as primeiras do início da sua noite você vai conferir no Band Cidade, segunda edição, com ele um luxo, Super Zaqueu Souza. Vai ficar comigo aqui pra gente encerrar? No mais, você aguarda pra você conferir lá, daqui a pouquinho, às 18h50, não esquece que logo na sequência tem a super novela Ouro Verde, e não esquecendo que tem o Caxias Notícias com ele, Super Análio Júnior, trazendo pra você também muito humor, muita informação, variedade, vale a pena conferir, coladinho com a novela Ouro Verde, você vê Caxias Notícias com o Super Zaqueu Souza. Eu quero agradecer mais um... Zaqueu Souza não, com o Super Análio Júnior, Caxias Notícias, tá? Zaqueu vai estar com a gente agora às 18h50 e amanhã às 7h da manhã com o Band Cidade de primeira edição. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a equipe aqui da TV, super equipe competente, bastante afim, com bastante afim, trazendo pra você sempre essa programação que você precisa e merece, tá bom? Então fica comigo, fica com o Zaqueu Souza, fica no 13, fica na TV Caxias Band. Um beijo, tchau!